Fox Sports, tá preparado na sua casa amigo, então se prepare, se prepare porque agora é a hora da decisão. Tensão no ar, três pilotos lutam pelo título, aperte o cinto, apaixa a viseira, engate uma sétima marcha e acelere com o Fox Sports, porque é hora de decisão na Fórmula E. Nelsinho Piquet fazendo uma boa largada, Lucas de Graça também, o Sebastião Boemi tá ali no meio do bolo, o Bruno Senna batendo roda com ele, é a primeira curva, pelo jeito tudo bem. O Boemi ganha uma posição ao quinto lugar e agora vai mergulhar por dentro, olha o Boemi teve um toque, um pedaço do bico do carro do Boemi ficou ali meio bamba. Primeira volta de 29 programadas. Aí a câmera de Nelsinho Piquet, vamos acelerar na primeira volta com o Nelsinho, líder do campeonato. Lucas de Graça e bastante agressivo, o Nelsinho já está atrás do Oliver Turvey, seu companheiro de equipe. Neste momento temos as classificações, Piquet é o décimo segundo, de Graça o nono e o quinto é Sebastião Boemi. A conferir se esse toque gera algum problema para o suíço, o Bruno Senna uma posição atrás de Sebastião Boemi. Uma boa largada de Nelsinho, um pequeno circuito muito estreito e estamos de novo de carona com ele. Sarrazão primeiro, Duval segundo, D'Ambrosio terceiro, Flávio Gomes. Largada boa dos três pilotos que lutam pelo título, né? Até todos eles ganharam posições, o Nelsinho ganhou quatro posições e provavelmente cinco, porque está atrás do seu companheiro de equipe. O normal é que a equipe peça para que ele saia da frente. O Boemi fez uma largada perigosa até, dividindo curva, mas ganhou uma posição. Não acho que aquele toque vai influenciar em muita coisa e o de Graça na nona posição. Começa bem a corrida. Neste momento, dez pontos para Sebastião Boemi. O quinto lugar, dez pontos para Sebastião Boemi. E aí o Lucas de Graça, pressionando bastante o Salvador Duran, mas tem atrás um carro muito rápido. Já o Eric Werner andou muito bem ontem. E largou muito mal para o Fontana, que estava na frente do Trulli ali na nona posição, perdeu dez posições. Praticamente não partiu, né? Exatamente. Ele ficou esperando passar o safety car que nem ontem. Ele que fez a estreia ontem na categoria. Sarrazel, Duvaldo, Ambrosio, Burns, Boemi, Senna, Heitel, Duran, De Graça e Verne, Thurman e Nelsinho piquem os doze primeiros. Aí o Boemi. Bruno Senna perto do piloto suízo. Olha o De Graça atacando uma barbaridade o Salvador Duran. O Salvador Duran não é um piloto de ponta na categoria. Ele sabe que precisa logo atacar o Nelsinho, ficou um pouco. É que o Nelsinho disse também que vai fazer algo diferente. Então, de repente, num ritmo mais lento neste momento, salvando bateria, de repente entra um safety car, o piloto se dá bem, estica um pouquinho e consegue sentar o pau no fim da corrida. É uma das chances que ele tem, né? Torcer para acontecer alguma coisa. Ficou realmente muito grande, né? Ficou bem para trás. A estratégia do Nelsinho é conservar o equipamento, mas está demais. Exato. Chama atenção. A gente não viu a largada total dele. Não sabemos se para ganhar quatro posições houve algum toque, mas ficou muito atrás do turno. Lucas de Graça, neste momento, numa batalha interessante. Aí, a situação neste momento da classificação. Boemi 143, Nelsinho 138, Lucas de Graça 127. Acho que é importante para o Nelsinho, realmente ele ficou um pouco para trás, mas é importante ele entrar o mais rápido possível na zona de pontos, né? Para começar a pressionar de alguma forma, não que o Guemi vá ficar olhando pelo espelhinho para adivinhar onde está o cara, mas a equipe vai ficar sabendo, vai passar a informação, vai informar. Ah, olha, o Nelsinho já tem X pontos e tal. Então, é importante para o Nelsinho tentar entrar rapidamente nessa zona dos 10 primeiros colocados. Do jeito que está a corrida, se o Nelsinho chegar na oitava posição e conseguir a volta mais rápida, ele passa por um ponto, o Guemi. Lembrando que, em caso de empate, o Suíço leva o título. Exatamente. O Suíço tem três vitórias, o Nelsinho tem duas. Se o Nelsinho, por um acaso, vencer-se, o que parece absolutamente impossível neste momento, aí é o número de segundos lugares, se houver empates terceiros, é assim, vai. Até o Nelsinho vencendo já é campeão, porque tem mais pontos. Exato, exato, exato. Mas é claro, é absolutamente improvável que isso aconteça e vamos aguardar. Essas primeiras voltas são interessantes para a gente tentar traçar e estabelecer a estratégia de cada piloto. Aí o Sarrazan fazendo a melhor volta da corrida, 1,29,9. Sarrazan, Dilvaldo, Ambrosio, os três primeiros, de graça, continuem sendo enxado. Olha, o Turbine passou. Cadê o Nelsinho? Aparece, Nelsinho? Bem atrás, hein? Nem apareceu. Olha, a diferença é de quatro segundos do Turbine para o Nelsinho Piquet. Ou realmente está inventando a estratégia, a melhor estratégia do mundo, ou tem algum problema brasileiro. Quem está atrás dele é o Trulli, que deve estar lento, segurando o Prost, que vem na sequência. Então, talvez o Nelsinho tenha essa pequena folga para começar a fazer essa administração. É, ali a gente vê aqui o Turbine, ali ao fundo o Nelsinho puxando um novo trem. 1,1 a diferença. E o Prost passou o Trulli. É, agora não dá mais para... Por isso que ele apareceu rapidamente, diminuiu a vantagem, e senão ele corre o risco de perder a posição. E temos à esquerda da tela as baterias, ele realmente com mais 80%, parece pouco, 3% apenas, mas em quatro voltas. É ele tentando fazer a diferença na forma como conduz a sua China Racing, o seu carro da China Racing. Você confere a decisão na Fórmula E aqui no Fox Sports, manda sua mensagem através da hashtag Fórmula E no Fox Sports. Bruno Senna está na zona de pontos, Lucas de Graça também, temos aí o Nelsinho e o momento que o Prost passou o Trulli. Trulli fazendo uma temporada ruim, ali mergulhou o Prost e foi embora. Trulli não quer confusão nessa altura do campeonato e da vida, pelo jeito. Quarta volta, Sazan segue na ponta, Duval o segundo, D'Ambrosio, ótimo fim de temporada para o Belga. O Senna, Bruno Senna, não está colado no Boemi, está próximo, mas não está colado. E o de Graça continua preso no Salvador Duran. Temos aí as últimas três voltas, mostrando a diferença de tempo de performance do Boemi para o Nelsinho. Boemi mais rápido, naturalmente. Diferença do Boemi para o Bruna de 2,7 segundos. Volta mais rápida do Gérôme D'Ambrosio, Flávio Gomes. Filoto que conseguiu já uma vitória nessa temporada em Berlim, justamente a corrida que teve a desclassificação do Lucas de Graça. Lá na frente a coisa está sossegada para os pilotos que não tem muito o que perder nessa corrida. A corrida mais tensa justamente para a Boemi, para a de Graça, que se mantém ali na nova colocação, tentando atacar o Salvador Duran. E para o Nelsinho, esse sim, fazendo uma corrida claramente estratégica, para tentar dar um bote e fazer alguma coisa diferente que lhe dê a possibilidade de ainda lutar pelo time. Volta de número 5. É a Fórmula aí acelerando em Londres. E aí, opa, acertaram ali. É o carro do... É a equipe Andretti. É a equipe Andretti. Cadê o Verne? Não, não foi o Verne. Foi a Simona. Foi a Simona de Silvestre. Bateu no carro do Xandóquio. O Xandóquio ali sobrou um pedaço do Daniel Arte. Aí é a rabeira do grid, né? A rabeira, a disputa lá no fim. A Simona... Mas olha, o pedaço de carro que ficou ali na pista é grande, hein? Talvez até seja necessária. Gente, o Trudy está fazendo. Todo mundo passa, gente. Meu, gente, mas na boa. O rapaz do cego, hein? Pegou o vato e vai passar. Já, já. O Silvestre colocou de lado e foi embora. E ele na boa. Sabe? Opa. É, o que está ali no pedaço é que está bem no cantinho, né? Talvez não seja necessário. Exatamente. A frase não fica bonita, mas é um pedaço da traseira da Simona de Silvestre, que deixou ali depois do toque do Carum Xandóquio. Sarsandio, Valdo, Ambrosio, Bird e Boemi. Você que ligou a tela agora com essa combinação de resultados, Sebastião Boemi vai conquistar o título da primeira temporada da Fórmula E. Ele que passou agora por último nessa chicane. O carro azul claro da Edams, Bruno Senna está atrás do Suíço, o Nelstino com mais bateria, mas por enquanto é aquela bateria que vai dar ao piloto brasileiro uma volta a mais. Também não tem muito o que inventar. Exato. A não ser que você consiga economizar demais, haja um safety car e tal, mas não. No máximo ele consegue uma volta, né? É difícil mais do que isso para poder tentar alguma estratégia. E lá na frente, como os três não tem muito a perder, Sarrasandio, Valdo e Ambrosio, a corrida vem num ritmo forte. E pode se... é melhor ficar atento para ver se ninguém vai dar o toque, alguma coisa assim. Porque realmente eles não tem muito a perder. Ali é uma corrida de pura diversão para esses clubes. E tem um detalhe, né, o Nelstino, porque é 12º, à sua frente está o seu companheiro, em algum momento a equipe até tem como manobrar, operar isso aí. Ele precisaria de três posições para chegar ao que disse o Thiago Alves, três posições além da do companheiro. Mas claro, ainda vai passar muita coisa a acontecer, muita disputa, teremos muitas disputas nesta prova. E aí a diferença do Sarrasandio para o Duval. Ambrosio em terceiro, aí a tomada aérea belíssima de Londres. E este, Sebastião e Boemi. Olha o Bruno Senna. Sarrasandio, volta mais rápido, 28,392. Olha, confesso que essa estratégia do Nelstino de ficar um tempo a mais na pista pode realmente ser boa, mas no momento ele está muito longe dos outros pilotos. São quase seis segundos para o Oliver Turvey. E a diferença para o Boemi lá na frente é de mais de 14 segundos. É muito importante. Ô Thiago, você disse que oitavo mais a volta rápida. Oitavo mais a volta rápida. O Nelstino somaria 144 pontos contra 143 do Boemi. Opa, ali um toque forte ao Sakon Yamamoto. Sakon Yamamoto chegou arrepiando todo mundo. Eita, se a gente tiver uma bandeira amarela, aí a coisa pode ser interessante para o Nelstino. Exato. Vamos ver, porque o Yamamoto consegue arrastar o seu carro. Sua namorada ficou... Mas eu não... Tá com o cara que vai parar aí, ó. Não vai ter, não, foi. Pro Nelstino... Conseguiu chegar no box? Não, mas está a caminho. Se arrastando, o carro vai andando. E a China Racing rezando para o japonês. Para, meu querido. Escolhe um lugar aí e estaciona. Vamos ver o momento. Olha, você de carona com o Yamamoto. Aperta os cintos. Eu falei antes da corrida. Apertem os cintos, porque o piloto não sumiu, mas não é confiável. Vamos ver o Sakon Yamamoto e... Pau! Ele acertou... Bom, se bem que ele acertou a traseira de quem? O Trulli. O Trulli. Ele pensou, todo mundo passou o Trulli, agora é a minha vez. Panzai. O Trulli está numa lerdeza de dar pena, mas eu acho que era o Trulli, era o Trulli mesmo. Está numa lerdeza realmente assustadora. Eu não vou nem culpar tanto o Sakamoto, não, porque o... Yamamoto. Quem que era? Yamamoto. Eu falei Yamamoto. Você falou Sakamoto. Eu falei Sakamoto. É o Yamamoto. Sakon Yamamoto é um grande samurai. Não foi o que ele foi. É o Sakon Yamamoto. Eu não respondei o Sakamoto. Sakamoto é um grande flogueiro aí do LoL, né? O Yamamoto se assustou com a lerdeza do Trulli e acabou batendo. Enfim, mas não teve safety car. Tem um pedaço de carro ali no meio da pista. Vários pedaços. Um grande, né? Ali que pode ser que motive alguma ação de safety car, mas acho muito difícil. E realmente o Nelsinho ficando com mais bateria que todos. 54%. Há pouco o Turvey utilizou o seu fan boost. Isso não gerou a ele ainda melhor volta. Deixa eu ver se já fechou. Já fechou a volta. Não conseguiu a melhor volta. O companheiro de Nelsinho, porque é que está ali no raio de mira, né? Do Verne e do de Graça. Um pouquinho atrás. E aí a correria. Esse cara está pensando aí, Trulli. Você anda lerdo. Quem está vindo? O cara falou pelo raio. Trulli. Então, tudo bem. Deixa eu lá buscar. 9ª volta de 29. E aí, Sebastião Buemi. Olha, o Nelsinho começa a andar rápido. Ele fez a sua primeira melhor, a sua parcial, o primeiro 1 e o primeiro 2. As mais rápidas da prova até agora é dele. Começa a dar uma acelerada já a brasileira. Vamos acompanhar a última parcial do Nelsinho Piquet. Se ele registrar o giro mais rápido, 2 pontos a mais. Claro, até o fim da corrida. Não é quem faz na volta 9. É quem faz a volta mais rápida. E aí, o de Graça. Vamos de carona com o de Graça e contra Salvador Duran. Acelere, de Graça. Aí, a Chiquene. Mergulha Duran. Mergulha de Graça. Estamos aí com 130 km por hora. Mais uma Chiquene. Brasileiro realmente preso atrás de Salvador Duran. Curva de baixa velocidade para a esquerda. E pé na tábua. Na reta, o Duran abriu para o de Graça. Agora vai mergulhar o brasileiro. Direita e esquerda. São muitas as Chiquenes. Essa não dá para considerar especialmente uma Chiquene. Mas esse... Direita e esquerda. O brasileiro tenta, mas não consegue se aproximar para tentar dar o bote em Salvador Duran. É difícil. O Lucas tem tido problemas nas últimas corridas em superaquecimento das baterias. Ele não pode ficar muito grudado em ninguém. E a dificuldade de ultrapassagem é muito visível. Você que está dentro do carro do Lucas e Graça percebe com a vista estreita. Como é difícil. Agora estão arrastando o carro do Nick Heinfeld. Aí é o corredor dos apaixonados. Isso. É a entrada dos boxes. Ninguém precisa ficar preocupado. Ninguém vai passar por cima do Heinfeld. Tem os comissários do Heinfeld. Abandonando. E assim, os pilotos... Aqueles que estavam atrás dele, naturalmente, ganham algumas posições com uma posiçãozinha. O Nelsinho já é o décimo primeiro. O Lucas e Graça já é o oitavo agora. E Nelsinho Piquet utilizando o fanboost. Vamos de carona com o Nelsinho, perseguindo a volta mais rápida da prova. Serão dois pontos adicionais para Nelsinho Piquet. A ideia foi ficar com a pista livre mesmo. Ele viu que está com a pista livre. Não tem ninguém muito perto na frente. Use o fanboost. É uma estratégia. Segura alguns pontinhos. Se conseguir, naturalmente, fazer essa volta melhor. E vamos com ele. O som da Fórmula E no Fox Sports. O bater de baixo para a esquerda. A segunda, assim, o Piquet. 14, 11, 3. 14, 11, 3. Alguma configuração, sinceramente, não consigo decifrar esse rádio. Em alguns casos, não adianta entender a inglesa mesmo. Exato. Não resolve. Pelo jeito, o Nelsinho não parava a volta mais rápida dele aqui na prova. Pelo menos as parciais não são das melhores. Mas ele já tem uma boa, em relação, 10% em relação a alguns pilotos. 5, ele pode ficar de uma, quem sabe, acho que duas voltas pouco provável. Mas uma volta mais na pista. Exatamente. Uma diferença importante de percentual. Aí o Heidfeld vai entrar no segundo carro, para esse carro durar a corrida inteira, precisa de um safety car e vai andar no Maltz. Ele tem uma configuração que chama Maltz Truly. Maltz Truly. Ele anda... Mais um que vai se arrastar na pista, né? Ele conseguiu levar o carro, foi empurrado até os boxes, pega o segundo carro, mas difícil de ter a condição de chegar até o carro com a bateria, né? A troca deve acontecer na volta 14, 15, 16, não mais do que isso. Metade da corrida para cada carro e o Heidfeld troca na volta a luz. E aí o Bruno Senna muito atrás, né? Quatro segundos atrás do Boemi. Não é um piloto que parece que vai se meter na zona da confusão. E o Heidfeld volta para a pista. Piloto alemão que começou bem a temporada e sofreu um grave acidente provocado pelo Prost. E depois não repetiu as mesmas atuações. E aí quando aparece o carro da Truly, a pessoa vai ficar com medo. Está parecendo um capacete do C-3PO, sabe? Do Guerra nas Estrelas, só que é azul no caso. O do Truly é prateado em vermelho. É uma versão nova do robozinho. Drive-thru para o carro número 27. É o Jean-Laric Verne. É o Verne. Opa, isso é bom para Nelsinho Piquet. Drive-thru usou, passou do limite máximo de uso de potência. Por isso, o Nelsinho Piquet herdará mais uma posição. Fan-boost para Sebastião Moimi, utilizando neste momento, tentando a volta mais rápida, Thiago Alves. Virtualmente, o Nelsinho Piquet, passando o Verne, vai para 10. Pode ter a troca de posição com o Turner, ele vai para a 9ª posição. Ficaria a 1ª posição de entrar na zona ali que lhe daria o título em caso de volta mais rápido. E vamos agora no cockpit do rival dos dois brasileiros, Sebastião Moimi. Fazendo uma temporada incrível. Se o título ficar com ele, é muito merecido. Fez um bom trabalho, assim como o Nelsinho, assim como o Lucas de Graça. E o Moimi fez esse fan-boost e fez a melhor primeira parcial da prova. Torcida do Nelsinho, torcida do De Graça e começam agora a bater o bumbo, porque ele vem para eventualmente ganhar mais 2 pontos, Flávio Gomes. É uma possibilidade que os dois pilotos que lutam pelo título vão tentar buscar para conseguir mais 2 pontinhos, né? Fez a melhor segunda parcial agora o Baninho. Lembrando que tem um segundo fan-boost com o segundo carro. Se precisar, né, no duelo entre esses dois pilotos na segunda parte da corrida, ambos podem tentar fazer a mesma coisa de novo. E é interessante observarmos que Nelsinho, porque tem 10% a mais do que muitos nesta parte da corrida. Agora começa a abrir uma possibilidade, quem sabe, de duas voltas a mais na pista. Tentar ganhar essas posições, algumas posições. Voltar numa boa posição na pista fisicamente, não atrás de muita gente. Volta mais rápida de Sebastião Boemi. 1,27, 839, o suíço abocanha mais 2 pontos, mas não é que nem videogame, que abocanhou no Mario Bros e ficou lá. Não, ele abocanha parcialmente e daqui a pouco qualquer piloto que faça uma nova volta rouba esses 2 pontos. Continua na pista o Sebastião Boemi voando baixo e agora a classificação atualizada a Thiago Alves. 7 pontos para cima do Nelsinho Piquet. Atualizado já com os 2 pontos de bonificação do Boemi, 145 a 138. Paramos box agora ali, o Jean-Éric Verne para fazer cumprir a sua punição. Nelsinho sobe para a décima posição de graça e segue no oitavo. E é importante a gente frisar que o Sebastião Boemi, além de boa performance, bom ritmo, ele está muito próximo dos 4 pilotos que estão à sua frente. Uma boa estratégia, consegue mais posições e ele está naquele lugar que cada posição vale 2, 3 pontos a mais. É uma situação bem desconfortável, mas como diria Juan Manuel Fangio, carreiras são carreiras, corridas são corridas e tudo literalmente pode acontecer até a última volta. Aqui, atenção no Fox Sports, a decisão da Fórmula E. Nós vimos ali o Nicolas Prost chegando no Nelsinho Piquet. Essa é uma dificuldade que o Nelsinho vai ter, porque quem está atrás dele é o companheiro do Boemi. É o companheiro do Boemi e o piloto de uma equipe forte da EDAMS, né? Então, o Nelsinho teve esse azar também de ter atrás dele, por conta do momento que foram fazer a classificação, alguns pilotos bons também. O Prost é um deles. Metade da prova, estamos na volta 14. Aí o Bruno Senna. Então, agora teremos realmente os pilotos voando para os bosses. E o Turvey se aproxima. Aí a disputa do Abt com o Fontana. Ou seja, como diria Paulo Bolfatti, nem as crianças da sala. Que agora... É melhor não ver. É melhor não ver. É coisa que é melhor não ver. Aí, ó, o Sarrazan já com muita bateria consumida, Duval também, Durand, Grasse, Turvey e o Xandogs. Pilotos que já estão ali no vermelhinho, no alerta vermelho. E mais uma vez a classificação na sua tela. Atualizada. Olha, acho que o Piquet entra na volta número 16 ou até na 17, se forbear, com a próxima volta entrando os demais pilotos. Ó, aí atualizada porque o Nelson em décimo ganhou um ponto. Então, ele de 138 foi para 139. Está interessante demais, Flávio Gomes. Está interessante porque a gente olha ali o percentual de bateria que o Nelson tem. É o dobro do que alguns que estão lá à frente. Por exemplo, o D'Ambrosio. Não é o dobro do que o do Goemi, mas dos líderes, cinco vezes quase, né? Tem muito em relação ao de graça, inclusive. Exatamente. Então, o Nelsinho traçou uma estratégia muito clara. E fazia parte dessa estratégia também usar o Fungusto para tentar a volta mais rápida. Algo que ele ainda pode fazer na segunda parte da corrida. O que ele pode fazer é andar em um ritmo bem forte na segunda metade da prova. É verdade. Sarrazan e Duval... É porque ele vai ter mais bateria que os outros. Sarrazan e Duval agora nos boxes, Durant e de graça também. E ali atrás o Turvey. O Turvey também é uma expectativa, de repente, da China Racing jogar uma disputa com o de graça. É que nesse momento o de graça realmente precisa contar com problemas tanto do Boemi quanto do Nelsinho. E ainda assim subir muitas posições. A situação do de graça é bastante complicada. Com 13% e o de graça, por exemplo, com 5%. O D'Ambrosio com 4%. O Nelsinho consegue ficar mais duas voltas na pista. Vamos ver o que ele vai conseguir ganhar nessas duas voltas. O que é o ritmo que ele vai impor. Tem que saber também, porque uma hora ele vai ter que parar. É que esses pilotos estão economizando, que nem o D'Ambrosio com 3%. Talvez você tenha que tirar um pouco o pé. Então vai perdendo tempo. Pode reaproximar os outros pilotos. Aí o Nelsinho voando baixo. Não parece nesse momento não comparar nada. Vem realmente abrir um pouco em relação ao Nicola Frost. Senta a bota, Nelsinho. Estava com o carro bem melhor do que eu mostravam os seus tempos de volta. Agora vai para essas duas, devem ser duas voltas mesmo. E que é o pulo do gato do Nelsinho para tentar alguma coisa na luta coletiva. Volta ali na primeira posição o carro da Dragon Race. Mas a gente tinha dois pilotos da Dragon. Parece realmente o Sarrazan. O Sarrazan voltando na primeira posição e o Duval em segunda. Aí o Lucas de Graça. Respeitando o limite de velocidade, é o que a gente espera. E voltou à frente do Duran. Tirou do seu caminho o Duran. Que realmente estava encher da paciência. O trabalho do pit-stop. O pit-stop mais rápido da equipe do Lucas de Graça. Consegue ganhar uma posição muito importante. E o ritmo do Nelsinho Piquet. Neste momento é bom. O Nelsinho Piquet é o líder da prova por não ter parado. Pista livre. Ele volta à frente do Xandoc. Aí o Boemi voltando. Boemi na verdade entrando. Boemi faz a sua parada e vai trocar de carro. Interessante observar que o tempo limite é de 1 minuto e 20 segundos. Alguns pilotos saíram com 1 em 21. Deu uma atrasada de aparadura do Boemi. Nelsinho Piquet é o líder da prova. Mas não parou. Voa abaixo. Neste momento tenta um bom ritmo. Não marca as suas melhores parciais. Anda bem, anda rápido. Mas na verdade o que ele vai tentando fazer também é otimizar o segundo carro. Agora ele tem um carro para sentar o pé por mais tempo em relação aos demais. Por parar uma ou duas voltas depois. Aí o Boemi volta à pista. Vamos ver o tempo de parada com o Boemi. 1 em 20 era o tempo mínimo, né? A previsão é 1 em 20. A previsão é 1 em 19, mas... 1 em 20.9. Não é tão ruim assim. Mas é o que você falou, Felipe. O Nelsinho na segunda parte da prova vai ter mais energia disponível. Ele vai poder acelerar mais durante mais tempo. Isso deve representar pelo menos umas duas posições. E pelo jeito eles voltaram ainda naquele pelotão de gente que não... Não, se bem que bastante agora já temos bastante gente. Opa! E temos ali... É o Boemi, hein? Olha o Boemi cometendo uma falha. Passou o Bruno Senna. É uma posição de pista. Passa o Bruno Senna e deixa o Boemi de fora. É uma luta real. E o Lucas de Graça se colou no Sebastião Boemi. Cresce a emoção nesta fase final da prova em Londres em Fórmula E. A decisão do campeonato. E o Nelsinho Piquet nos boxes. Vamos ver aonde sai o Nelsinho Piquet. Olha o de Graça olhando e falando. É briga de guerra nas estrelas. Quando a gente pega o board com esse áudio, parece mesmo aquele radar que fica vermelhinho. É o Lucas de Graça ir pra cima de Sebastião Boemi, Flávio Gomes. Uma rodada absolutamente inexplicável, pneu frio, o carro acabou de sair do boxe, ele acabou rodando, perdeu uma posição de pista, não é uma tragédia. O problema é que a tragédia é que ele tem agora colado nele o Lucas de Graça. E daí pode sair muita confusão. E nesse momento, o campeonato que foi marcado pela rivalidade brasileira de Lucas de Graça e o Nelsinho Piquet, a torcida do Nelsinho bate o tambor e fala, vai Lucas, vai de Graça e parte pra cima. Enquanto isso, o Nelsinho Piquet nos boxes. O piloto esperando ali o aval, tem o tempo mínimo. E a gente vai acompanhar, nesse momento, o liberado, o Nelsinho Piquet. Quando ele parou, ele era o líder. Mas antes de todo mundo, ele era o décimo. Ele era o décimo colocado. Vamos ver onde ele volta agora. Olha, o tempo do Nelsinho Piquet, um vinte ponto oito. Que nem um Buemi, um décimo melhor que o Buemi. E ele volta à frente do Prost, mas olha, o Prost, pelo jeito, vai ganhar a posição. Vão bater roda na curva um. Nelsinho Piquet fecha a porta. Se mantém à frente do Prost. Essa não é uma categoria que seja tão dramático o aquecimento de pneus. Mas tem uma volta a mais, já trabalhada com esse composto, o Nicola Prost. Olha o Nelsinho, segura esse touro bravo. O Prost mergulha. Os dois vão dividir a curva. Se mantém à frente, Nelsinho Piquet. A corrida ganhou contornos dramáticos. Muita tensão em vários pontos. O Prost vai para cima. E o Piquet se segura. Dois sobrenomes muito tradicionais no automobilismo mundial. Nesse momento, o Nelsinho parece realmente fixar a posição. O Prost ainda ataca. Pois não, Thiago Alves? Fazendo as contas aqui, o campeonato segue a 143 a 139. Ainda o Nelsinho precisa de mais duas posições. É a volta mais rápida. No fim, não deu tão certo assim. Ele voltou na mesma posição que ele estava originalmente. Atrás ainda do seu companheiro de equipe. Que é uma posição que a gente já pode considerar ganha. Eu imagino que a China Racing vá em algum momento a troca de posição. Ainda que isso seja difícil de fazer. Porque o cara não pode parar o carro na pista, esperar o Nelsinho passar e entrar na frente do Prost. Olha, eu não sei se o Turbin vai ceder a posição tão fácil. Porque ele está voando agora o Turbin. Então, pois é. Fez a volta mais rápida na prova e tirou a bonificação do Nelsinho. Do Sarraza? Do Boemi. Do Boemi. Isso ajuda o Nelsinho. Se o Nelsinho fizer os pontos agora da volta mais rápida, a coisa fica melhor ainda para o piloto brasileiro. Mas enfim, ele se manteve uma volta mais na pista. E não conseguiu duas voltas mais na pista. E não conseguiu ganhar posições. Foi uma tentativa. Sarraza depois das paradas. Sarraza, Duval, Bird. Olha a classificação atualizada. Gente, dois pontos apenas. E o de Graça também com as paradas. Ganhou posições. Está ali no bolo. 141 pontos Boemi. Nelsinho, Piquet, 139, 131. Lucas de Graça. É a emoção da Fórmula E. Que você confere com uma exclusividade aqui no Fox Sports. 18 voltas de 29. Sarraza, Duval, Bird. D'Ambrosio, Bruno, sendo o quinto colocado. Sexto, Sebastião Boemi. Lucas de Graça. Coladaço é o sétimo. Salvador Durão, oitavo. Turvin, o mono. Nelsinho, Piquet, o décimo colocado. Nelsinho está 10 segundos e meio atrás do Turvin. E a diferença do Boemi para o de Graça é de apenas meio segundo. É. Ficou muito longe mesmo do Turvin, né? No fim das contas, não resultou naquilo que ele esperava o Nelsinho Piquet. Ficou longe do piloto que está à frente dele. É uma situação ainda indefinida. Mas o Nelsinho tem chances. Tem chances porque se ele buscar ali a volta mais rápida, entrar ali e ganhar a posição do Turvin, eventualmente, pode ser que dê. Ó, tem duas coisas agora que mudariam no campeonato. O Nelsinho fazer a volta mais rápida, sem considerar inclusive o Turvin, e o de Graça se passar o Boemi. Se isso acontecer, há uma mudança, a diferença é de apenas seis décimos. Esse é o Boemi. Mergulha na curva 1. Vem o Lucas de Graça e passa colado. A disputa está sensacional e temos aí a imagem do Sebastião Boemi cometendo o seu erro. Ô, garoto. E aí o Bruno Senna ganha a posição. Isso ajudou também o Boemi a perder tempo, né? Porque vinha um carro e o de Graça se voltou colado. Agora na câmera, on board. Vira o volante, vira o volante e opa! Travou a roda do dianteiro esquerdo, né? Na frenagem, na frenagem. E aí ele acabou rodando. O pneu mais frio, não adianta, se acabar de sair do box, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Embora a temperatura desses pneus, as diferenças não sejam tão dramáticas assim. E aí temos o carro da Virgin. Não me parece o Virgin. É o Fábio Leimer. É o Leimer. E vai ser Safety Car, hein? Eita nóis. Nesse local. Nesse local é local de Safety Car. Eita nóis. Será que teremos o Safety Car? Passou ali a Edamos. Olha o Nelsinho Piquet. Abriu em relação ao Prost. O ritmo dele é melhor que o do Prost. Bandeira amarela no local, já acionada. Poxa vida, o Nelsinho Piquet vinha fazendo uma volta excepcional. Agora com bandeira amarela, precisa tirar o pé. Mas tudo bem. Segue o Nelsinho Piquet. A corrida está sensacional e o campeonato. E o Safety Car, agora é bom. Desculpa, Felipe. É bom agora para o Nelsinho Piquet. É porque o coloca colado no Turvey. Aí é só trocar posição. E aí, caso o de Graça ultrapasse o Boemi e o Nelsinho ultrapasse o Turvey, o Nelsinho é campeão por um ponto. Olha lá. A disputa está na mesa. As cartas estão agora sendo jogadas por Boemi, Lucas de Graça e por Nelsinho Piquet. Mas muitos coadjuvantes interferem diretamente. O Turvey acabou de marcar a volta mais rápida. O Duran está ali no meio do bolo. Olha o Turvey aí. Esse é o Turvey. Tem um carro que, pelo jeito, é retardatário. Porque aí não combina, não orna aquele carro com o Turvey. O Turvey tem o Duran à frente, que é esse carro azul que passou. Passa o Turvey. E temos ali um carro que é retardatário. O Nelsinho fez a melhor parcial da prova. Da primeira parcial. Vamos acompanhar essa volta do Nelsinho Piquet. Se poxa vida. Bom para a corrida. Demorou, mas o Nelsinho pensou, amigão, agora que eu acelerei. Se bem que ele não poderia, porque ele tem que tirar o pé no setor de verde e amarela, não valeria a primeira volta. Bem lembrado, bem lembrado. Safety Car. É a hora. Vai dar uma respirada. Pega o ar. Você que está aí na sua casa. Pede para a esposa abanar. Você que é mulher e adora automobilismo. Fala para o marido arrumar um copo com água, com açúcar, né? Com sal, não vai dar liga. E aí temos o carro do Leimer, Safety Car na pista, Sarra Zandio, Valbur, D'Ambrosio Senna, Buemim de Graça e Durant, Turvey e Nelsinho Piquet. Este é um bom momento para Flávio Gomes e Thiago Alves trocarem passes aqui no Fox Sports. E aí? Bom, a corrida ganha um novo colorido aí, ganha uma nova corrida. Essas últimas oito voltas serão uma nova corrida. O Nelsinho vai ganhar a posição do Turvey. Olha as contas do próximo ali. Todo mundo fazendo conta. Nesse momento são dois pontos favoráveis ao Buemim. O Nelsinho deve passar o Turvey. Na relargada tem muita motivo para isso. Não tem muito problema para isso. Tem um fan boost. Quer dizer, ele ganhando a posição do Turvey, ele passa a ganhar um ponto. Ele tem um ponto do décimo lugar, faria dois pontos pela nona colocação. E com isso encosta total no Buemim. O de graça passando o Buemim dá o título ao Nelsinho, né? E olha que interessante. E olha que interessante. O Nelsinho passando o Turvey e fazendo a volta mais rápida, ele passa. Porque ele fica 142 a 141. Aí sim. Também. É que você acha difícil agora fazer a volta mais rápida. Porque está todo mundo muito próximo. Está todo mundo muito próximo, exatamente. Isso, é difícil mesmo fazer a volta mais rápida nesse momento. Então a volta mais rápida hoje, nesse momento está com o D'Ambrose. A volta mais rápida da prova está com o Turvey. Turvey. Enfim, o Nelsinho deve ganhar essa posição e a gente vai ter um final em que se o Lucas de Graça ultrapassa o Buemim, dá o título para o Nelsinho. Essa é a menor manchete do ano. Exatamente. Se alguém avisar o Lucas que isso vai acontecer, ele não vai passar. Mas aí pode acontecer dele ser... Aí dele ser campeão, claro. Será que ele não vai passar? Acontecer o... Todo mundo ficar para trás, não é difícil. Olha, é um momento de muita tensão. O safety car na pista. Quantos laps restam? 9? Eu tenho 9. Agora é o de graça. Quantas voltas faltam? 9? 9? O que é a chance é de utilizar o fanboost para passar? Aí o Boemi falando, eu vou usar o fanboost para passar? Passar no caso Bruno. Gente, é rádio patrulha, hein? São todos os rádios ativados agora, no momento. O Nelsinho. Agora é o Nelsinho. Conversando com a sua equipe, este é Nelsinho Piquet. Alguma coisa em relação ao Turvey. Ele mencionou o seu companheiro de equipe. Turvey? Ele mencionou o seu companheiro de equipe. É, pelo jeito, o que estamos fazendo. Ele pediu. Avisa aí que eu vou passar o Turvey. E a equipe... A equipe avisou que... Ok, vai ser feito. O safety car vai para o box. Nessa volta serão... Sete voltas, oito voltas de... Arrepiar, Felipe Mota. Alucinantes. Agora o bicho vai pegar. Você não perde um detalhe aqui no Fox Sports. Não estamos com o tempo de ler tantas mensagens, mas agradecemos todas as mandadas e enviadas para a hashtag Fórmula E no Fox Sports. No pós-corrida, claramente, bateremos papo sobre este grande desfecho da primeira temporada da Fórmula E, bandeira verde. Alta velocidade, estamos na carona de Lucas de Grasse. Aquele ali à frente é Sebastião Boemi. O primeiro é Sarrazan. Duval muito próximo. Bird, o terceiro. D'Ambrosio, o quarto. Bruno, o seno quinto. O Turvey abre para o Nelsinho. Ele vai e aperta o fanboost. E o Nelsinho também aperta o fanboost. Os dois apertaram no mesmo momento. Será que a China está operando bem essa brincadeira? Décimo é Nelsinho. O de Grasse na sétima colocação. Aí já temos o de Grasse próximo do Boemi. Durand. Ali a gente não viu o capacete, não. O Turvey continua à frente do Nelsinho. Não houve ainda a manobra. Talvez estejam tentando fazer o Turvey forçar ali a barra para cima do Durand. Tentar o Durand provocar algum erro. E o Nelsinho ganharia duas posições. Exatamente. Então, fala para o Turvey. Ataca o Durand e tira o homem da prova. No matter what. Não importa o que, some com o homem. Aí vão chamar o James Bonny. Aí é só ir para a ponte seguinte. O Nelsinho Piquet fez a melhor primeira parcial da prova. 23.0. Estamos de olho aqui no computador. E você, olhos nos olhos de Nelsinho Piquet. Que imagem. Turvey. Nelsinho. Os dois ganham aqui a reta. Mais uma boa parcial do Nelsinho. Não foi a melhor da prova, mas foi a melhor dele. 32.9. Estamos no último setor. Estamos no último setor. E ele está para fazer a melhor volta. E ali na frente, olha só a disputa. É D'Ambrosio para cima de Bird. Bird para cima de Duval. O bicho está pegando. E o Bruno Senna chegando também para essa disputa. Ele logo atrás. Boemi e Di Grácio. O Bird é segundo. O D'Ambrosio é terceiro. O Duval perdeu duas posições. Vamos acompanhar a volta de Nelsinho Piquet. Fez uma boa volta, mas não foi a melhor da corrida. Tem muita gente. O próprio Turvey. Tudo bem que ele pode fazer um efeito até de vácuo. Ele usou o Fanduço também para tentar ajudar. Puxar o Nelsinho. Mas é. Não tem jeito. Exatamente. Os dois usaram no mesmo momento justamente para otimizar isso aí. Mas não rolou. O bicho está pegando, Flávio Gomes? Está pegando. E na frente também. Outra passagem agora do Sunbird. Foi muito bonita para ganhar a posição do Duval. E com isso a briga lá na frente também é muito bonita. Mas é claro que as atenções estão todas voltadas para a matemática, né? Para a briga dos pontos entre Nelsinho, Guemi e também o Lucas de Graça. Neste momento a diferença é quanto, Tiago Alves, na matemática do campeonato? Dois pontos a favor do Guemi. Ou seja, temos algumas situações. O Nelsinho passando o Turvey. Agora coloca de lado. Vai passar. Nelsinho vai passar o Turvey e vai para cima do Duran. Na última volta vamos falar, Nelsinho, você precisa passar esse cara. Se ele passar, aí eles empatam. Aí a vantagem é do Guemi por vitória, certo? Ele chega na oitava posição, Nelsinho Pequeno. Ah, não. Ele ganha dois pontos. Dois pontos. 142 a 141 ganha por um ponto. Seria a manobra do título. É, Nelsinho Pequeno. Agora é a hora de costurar Salvador Duran. Enquanto isso, a disputa pela sexta posição. Olha o Nelsinho passando o Salvador Duran. Não tínhamos a imagem. Aparece Nelsinho à frente do Duran. Neste momento, Nelsinho Pequeno tem um ponto a mais do que Sebastião Boemi. O Boemi vai ter que ir para cima do Senna. Ô Bruno Senna, vai ter que segurar Sebastião Boemi. A matemática na sua tela. Nelsinho, 142 pontos. Sebastião Boemi, 141. Lucas de Graça e 131. E já grudou no de Graça também. E já grudou no de Graça o Nelsinho. Aí o Nelsinho acho que vai pensar duas vezes. Vai falar que não é a hora. Eu acho que pelo menos neste momento. Mas vale lembrar a repetição da ultrapassagem. A volta mais... Tem um fanboost ainda do Boemi. Tem um fanboost do Boemi. O Boemi tem o fanboost para tentar ou uma volta mais rápida ou então a ultrapassagem em cima do Bruno Senna. Do Bruno Senna. A ultrapassagem do Nelsinho sobre o Salvador Duran foi muito tranquila. O Salvador Duran acho que vacilou o Nelsinho. Percebeu ali a possibilidade. Foi sem grandes dificuldades. E nesse momento é o campeão com o Lucas à sua frente. Que campeonato, hein? Sensacional. Um campeonato que você acompanhou desde o início de setembro passado em Pequim. Este é Nelsinho Piquet, por enquanto, o líder do campeonato. Tem um ponto de vantagem, Cláudio. Felipe, a gente vê aí na classificação, os três que lutavam pelo título estavam muito separados no grito de lagada. E nesse momento eles estão juntinhos. Sexto, sétimo e oitavo colocados. Exatamente. Foram 11 rounds para nesse desfecho estarem juntos. Mas não de mãos dadas. Agora é faca. E vem o Sam Bird. Faz a menor volta. 1,26.7, Diário. É um tempo difícil de bater pela condição que os carros estão na pista muito próximos. Está embutido no Bruno Senna. O Boemi precisa da ultrapassagem. Se quem ainda quer o título e pode usar o fanboost. Sars é o primeiro. Bird o segundo. O terceiro é D'Ambrosio. Duval o quarto colocado. O Bruno Senna o quinto. O sexto é Boemi. De Graça e o sétimo. O Nelsinho Piquet o oitavo. Aqui na cabine Fox Sports. Todos de pé. E certamente você na sua casa também de pé. Seja pela torcida, pelo Lucas De Graça e pelo Nelsinho Piquet. Por que não pelo Sebastian Boemi? Em volta mais rápida do Sam Bird na última giro. Mas vem o Boemi com o fanboost. Usa o fanboost e faz a melhor primeira parcial. E olha ali o Bruno Senna sendo pressionado pelo Boemi. Houve quase um toque. Os dois chegaram a se tocar. Bruno Senna agora é Nelson Piquet Clube. Nelson Piquet. Na verdade o Nelsinho é fã de Boemi neste momento. E isso foi bom para evitar a volta mais rápida que ele poderia fazer. Mas ele ainda pode. O Sebastian Boemi vem muito forte. E o Lucas De Graça ali também em posição de espera. Olha o Bruno Senna em quinto. Boemi em sexto. E o rádio do Nelsinho Piquet. Era o Nelsinho perguntando qual a volta mais rápida. Porque ele fez a primeira melhor parcial do Nelsinho. Inclusive ele deu um espaço em relação ao De Graça para isso. Para tentar ter pista livre e fazer a melhor volta. Vamos ver se ele consegue na terceira parcial. E vamos acompanhar o fim da volta de Boemi. Ele passa e não faz a melhor volta da prova. Isso é bom para o Nelsinho Piquet. E o Bruno Senna é o grande aliado do Nelsinho nesse momento. Ele segurando ali a tentativa de ultrapassagem que o Guemi fez. Não conseguiu. É muito difícil. O Fangust acabou sendo desperdiçado nessa situação. E o Nelsinho vai tentar a volta mais rápida sem o Fangust. Sem o botão. Ele ainda tem um botão? Não, já usou. Já usou. Ele vai tentar. Ele deu esse espaço para tentar alguma coisa. Quem sabe. Mas nesse momento é bom lembrar. O Nelsinho nesse momento é o campeão. Por um ponto, Sarrazan, Bird e D'Ambrosio Duval. Os quatro primeiros nesse momento pouco importam. É verdade que se um tiver um problema, muda toda a configuração de pontos. Bruno Senna é o quinto. Boemi é o sexto. De graça e o sétimo, Nelsinho. Porque o oitavo. Ou seja, sexto, sétimo e oitavo lugares. Pilotos que estão na luta pelo título. Que campeonato. Que desfecho. A temporada merecia isso. Foi um ano fantástico. Inaugural da Fórmula E. Surpreendeu a muita gente. Confesso que eu esperava um bom campeonato. Mas não tão eficiente, tão bom assim no primeiro ano. Eu sei que o Flávio Gomes pensa da mesma forma. Já falou isso aqui ao longo da transmissão. Um ano incrível. E com um desfecho para realmente fazer com que novos fãs cheguem para a categoria. Diga, Tiago. Só uma questão em termos de... É claro que acho que talvez com três otas e meia, duas otas e meia para o final D. Mas o Sarrazan com 22% de energia. O de graça com 23%. O Duval com 23%. Então alguns pilotos gastando bastante. O Nelsinho com sobra. Mas talvez algum piloto tenha que dar uma administrada nesse final. Faltam três voltas, meu caro Flávio Gomes. E tudo aberto ainda. O Boemi tem uma única possibilidade agora. Partir para cima do Bruno Senna. Porque a posição do Nelsinho está praticamente garantida. Onde ele está? Dificilmente vai ser atacado pelo Salvador Duran. Não tem mais o que fazer para tentar atacar o Lucas de Graça. É besteira atacar o Lucas de Graça. Se ele resolver atacar, os dois vão parar dentro do lago aí do Battersea Park. E portanto, a única possibilidade que o Guemi tem é ultrapassar o Bruno Senna. E obviamente ele já foi avisado disso. E um show de imagens no Fox Sports. Olha essa câmera. Quando chega o carro de trás, voa galho para tudo que é lado. Florzinha tem um pedaço de carro que ficou na pista. Todos os destaques da Fórmula E. Faltando muito pouco. Essa é a luta pela primeira posição. É Sarrazão versus Sunbird. Sunbird correndo em casa. Vimos muitas bandeiras envolvendo torcedores. O Sunbird vem babando. Que é a vitória. Se esse, meu moleque. Se esse guri. Acerta o Sarrazão, que é um veterano. Já é tiozão. Além de ter pernado entre os dois, muda toda a configuração do campeonato. E quem está mais para cima, o Boemi, é quem vai ganhar mais pontos. Cada posição lá em cima, a diferença é maior. Olha o Boemi. Para cima do Bruno Senna. Sabe que precisa de mais isso. Está empurrando o Bruno Senna. Aí a parte mais estreita. A parte mais traiçoeira da pista em Londres. Ganha fôlego o Boemi. E a gente, o Bruno Senna, a gente também aproveita para respirar. Mas não dá. Porque Lucas de Graça já colou. Faltam duas voltas. E a diferença é de apenas 62 milésimos. É o Bruno Senna segurando no braço o Sebastião Boemi e Flávio Gomes. São os dois pilotos, dois sobrenomes dos mais importantes do automobilismo brasileiro. Envolvidos diretamente na luta pelo título. O Bruno Senna, que não luta para ser campeão. Mas se ficar na frente do Boemi, dá o título ao Nelsinho Piquet. Piquet e Senna, de novo. Fazendo parte de uma decisão de campeonato do mundo. De uma categoria nova da Fórmula E. Nelsinho Piquet fez a sua melhor volta na prova. Quase conseguiu tirar a volta mais rápida do Sam Bird. Últimos metros. Estamos na penúltima volta em Londres. A luta pela vitória é incrível. Sarrazan e Bird. Lembrando que neste momento os dois interferem pouco no título. Mas se acontece alguma coisa, meu amigo, pegue a calculadora que a gente vai ter que fazer soma. Soma e subtração. Diga, diga, Tiago. Estou preocupado se o Sarrazan termina a prova. 9%, faltando uma volta e meia. É um componente a mais nessa corrida. Aí o pico do Sam Bird. Olha o Sam Bird. Vai mergulhar. Vai mergulhar o Sam Bird. Aí o toque. Continuei na corrida, garotas. Continuei. Vamos lá. Sopra. Segue. Segue na prova os dois. Temos aí a disputa Sarrazan e Bird. D'Ambrosio em terceiro. E aí tem alguém olhando o olho mágico. É, realmente a última volta. Estamos de carona com o M.I. Bruno Senna defende o que pode ser mais um título na história do Brasil no automobilismo mundial. Boemi espraveja no rádio. E Bruno Senna na reta principal. Segura o homem. Temos atrás o Lucas de Graça. O Nelsinho pequeno nesse momento ficando com o título por um ponto. Vamos de carona com o Boemi. Vai tentar de tudo que a gente agora vai. Ou vai no braço. Vai tocando. Vai empurrando o Bruno Senna. E Bruno Senna se mantém à frente. Se mantém à frente. Sebastião Boemi tenta. E o Bruno Senna à frente. Lucas de Graça próximo também acompanhando o turno de camarote. E o Nelsinho pequeno também. Com as mãos no volante. Mais a alma com o Bruno Senna. Falando, Bruno, hoje eu te pago o jantar. Aliás, hoje o ano todo. Boemi pra cima de Bruno Senna. E Bruno Senna segurando o Boemi. Essa disputa dá o título com estas posições. O título a Nelsinho pequeno. Que fez uma temporada sensacional. Uma metade final de temporada incrível. Chegou na última hora na equipe China. E o Boemi ainda não desistiu. Até porque foi valente durante todo o campeonato. E está pressionando. E o Bruno Senna mais lento. Segura no braço. Faz uma ótima prova. Sua melhor corrida na temporada. E ali atrás, Nelsinho pequeno. Olha o Boemi empurrando o Bruno Senna. Segura aí, Bruno Senna. Fecha a porta de Sebastião Boemi. Sensacional na frente de o Sarrazan. Ele segurou o Boemi. Vai passar à frente. Vai passar na frente. Passa o Bruno Senna. E com isso, Nelsinho pequeno. É o campeão da primeira temporada da Fórmula E. O Brasil vence mais um campeonato internacional. O pessoal estava atento ali. Meu, posso comemorar? Não posso? Comemora, faz a festa, China Racing. O título da Fórmula E é de Nelsinho. Pequena tela do Fox Sports. Sensacional a temporada. Vamos com o rádio. Nelsinho está muito receoso de comemorar. Agora começou. Agora sim. Ele disse, vamos ver o que vai acontecer. Ele disse que estava observando a disputa entre o Boemi e o Bruno Senna. Uma disputa muito agressiva, segundo ele. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez achando que alguém possa ser punido. De repente o Bruno Senna levar uma punição. O que não vai acontecer? Foi uma defesa. Foi uma defesa. Foram defesas. Várias defesas de posição. Na boa. Estava na frente. Enfim. E agora sim o Nelsinho começa a comemorar o título. Houve até uma certa relutância da equipe da China Racing de comemorar, de festejar no boxe. Fizeram as contas e olha, um final de corrida extraordinário, né? Eletrizante mesmo, sem trocadilho nenhum. O Bruno Senna levou uma xingada do Boemi que vai fazer o que? Mas tem meu tapete para o cara passar. Não dá. O Bruno fez a corrida dele. O Boemi acabou não aproveitando para ganhar nenhuma posição em relação àquela posição de largada que ele teve. Dos três, foi o único que não ganhou posições em relação à posição de largada. E por isso o título fica muito merecidamente com o Nelsinho Piquet. Aí o Nelsinho Piquet, famoso thumbs up, né? O famoso joinha com o Turvey. Sensacional essa prova. Fantástica. Aliás, o Nelsinho Piquet teve um ano incrível. Começou uma primeira prova apagada. Pensei que seria assim o ano inteiro. Na corrida seguinte ele já foi muito bem. Foi, abandonou graças a um acidente imprudente do Yarno Trulli. Depois começou uma sequência de ótimos resultados. Conseguiu grandes vitórias. Esse capacete importante do automobilismo com uma vitória que é um grande ponto da virada do Nelsinho Piquet. Saiu da Fórmula 1 no momento pela porta dos fundos. Foi com sua malinha para os Estados Unidos na maior humildade começar do zero. Conquistou algumas coisas importantes. Por que não? O Thiago Alves pode falar isso mais do que eu. Porque ama e sabe muito sobre o Nascar. Aos prantos o Nelsinho Piquet. Aos prantos o Nelsinho Piquet. Uma punição para o carro número 30. Que é o do Sarrazan. Carro 30 Sarrazan com uma punição de tempo agora de 30 segundos. Então é bom a gente agora rever essa classificação no campeonato. Porque o Sarrazan, a classificação da corrida. O Sarrazan tomando uma punição de 30 segundos. Ele cai ali para a décima quinta posição. Opa! Aí então vamos refazer as contas. O Buemi seria para a quinta posição, Buemi. Buemi quinto lugar faria 143 pontos. Nelsinho para o sétimo. 144. Nelsinho ainda campeão. Mas agora... Agora vamos esperar. Agora vamos esperar. Claro. A gente vai esperar primeiro a classificação oficial da corrida. Já que houve uma punição ao Sarrazan. O Sarrazan que terminou a corrida na primeira colocação. Perderia a prova. Perderia a vitória. Ele está ali agora conversando com o Sam Bird. Estão se cumprimentando. Foi divertido. Final da corrida para ambos, é claro. Mas a essa altura ele nem sabe, evidentemente, dessa punição. Desses 30 segundos. O que apareceu no GC, né? Formação de GC. Essa da punição do Sebastian Sarrazan. Carro número 30, Stefano Sarrazan. Que é o vencedor da corrida e que vai perder essa vitória. Coitado. Alguém deve ter falado para ele. Nelsinho está comemorando ainda. Abraçando ali agora o Sam Bird. Olha, a imagem é no Nelsinho. Imagino que os caras lá também já fizeram as contas. E mantiveram o Nelsinho como campeão. Aí o Jérôme D'Ambrosio falando awesome, ou seja, fantástico para o Nelsinho Piquet com seu capacete em homenagem ao Sam Bird. Quero ver fazer o lightning, né? Fazer o raio que ele faz com os braços. Mas a emoção, a corrida foi emocionante e os caras querem continuar a emoção agora. A gente pega a puladora mais dois, mais ou menos dois, tal. Mas por enquanto o Nelsinho Piquet com o título. A gente vai ter a festa do pódio, vai ter a entrevista. Nós vamos a um rápido intervalo. E na sequência, muito mais. Você participa pelo Twitter. Esse momento histórico, por que não? De uma categoria nova que veio para ficar com o título brasileiro de Nelsinho Piquet. Hashtag Fórmula E no Fox Sports. Já voltamos. Fox Sports. Torcemos juntos. Olha só, no domingo passado, esse piloto aqui, esse aqui, com um sobrenome bem conhecido, se tornou o primeiro campeão mundial de Fórmula E. Uma categoria nova no automobilismo, com carros movidos à energia elétrica. A gente está falando do Nelson Piquet, gente, que é filho do tricampeão Nelson Piquet. Pois é, Ivan. Foi uma vitória bonita que ele estava precisando para apagar uma decepção que sofreu sete anos atrás na Fórmula 1. E nas voltas finais, ele ainda teve uma ajudinha do Bruno Senna. Quem diria que esses sobrenomes Piquet e Senna, um dia, ainda iriam se ajudar? Tênis, traje de gala. Um discurso antes de levantar o troféu. Nelsinho Piquet precisou esperar sete anos por uma reviravolta na vida. E agora, ela chegou. Em 2008, Nelsinho era companheiro de equipe de Fernando Alonso na Fórmula 1. No grande prêmio de Singapura, ele se envolveu em um acidente que beneficiou Alonso. Mas no ano seguinte, Nelsinho revelou que tinha sido obrigado pela Renault a bater e não dirigiu mais na Fórmula 1. A história dessa reviravolta é quase silenciosa. Nelsinho virou piloto de Fórmula E. O E vem de elétrico. Os carros são movidos à bateria. Sai o ronco dos motores que os fãs de automobilismo estão acostumados a ouvir. E entra esse barulho, que lembra Autorama ou Videogame. A categoria é nova. Foi criada pela FIA este ano. E vem sendo prestigiada por famosos. Eu acho que tem muito que evoluir ainda. Tem muito que melhorar. E faz parte do futuro. Eu acho que o futuro são os carros elétricos. Nessa temporada, dois pilotos brasileiros, além de Nelsinho, apostaram na novidade. Bruno Senna e Lucas de Graça. Os três com experiência de Fórmula 1. O motor elétrico tem duas funções diferentes. O primeiro, o torque dele é muito mais forte que o motor a combustão. Então, o acelerador, você precisa ser muito mais preciso na saída de curva. E o segundo, é que o motor elétrico, na frenagem, ele recupera, ele funciona como um alternador. Ele carrega de volta a bateria. Em termos de pilotagem, é um carro de corrida. Tem, sai de frente, sai de traseira, trava a roda quando você freia, sai de, quando você acelerar, ele distraciona. É um carro normal. Cada piloto tem dois carros por corrida porque a bateria não aguenta uma prova inteira. Aí é preciso fazer essa gincana aí nos boxes. Em cada carro, há uma bateria com energia equivalente a 56 kWh. Com esse consumo, você pode deixar uma lâmpada ligada por 39 dias, lavar 70 ciclos de louço em uma lavadora, ou assistir a TV 15 dias sem parar. O carro é um pouco mais lento, então a gente pode correr em pistas menores, por exemplo, aqui dentro de um parque. Não só menores, como bem estreitas. Olha só a sensação a bordo do carro do Nelsinho, com os muros bem próximos. E o que não faltam são novidades no regulamento. Uma dessas inovações é na interatividade. Os três pilotos mais bem votados na internet ganham potência extra na prova. Ou seja, o contato com o público pode fazer a diferença no desempenho em uma corrida. É o chamado Fan Boost que a galera aprovou. Essa inglesa é fã do Bruno Senna, gostou de ver a organização tentando algo novo e acredita que é um grande atrativo para o público jovem acostumado a votar em programas de TV. E olha, faz diferença. Com o Fan Boost, o piloto ganha 30 kWh de potência para usar por 5 segundos, duas vezes na corrida. Essa ultrapassagem de Bruno Senna, um dos favoritos do público, em cima de Nico Prost, filho de Alan Prost, aconteceu graças a esses votos. E aí, todo mundo vira político. Acho muito legal isso. E, enfim, acho que ano que vem a gente vai ter que organizar um esquema para todo mundo votar mesmo no Fan Boost. As regras deixam a Fórmula E muito disputada. A pontuação segue a da Fórmula 1. Na última etapa, seis pilotos ainda podiam levar o título. A briga foi acerrada desde o primeiro EPRI, como é chamado Grand Prix da Fórmula E, vencido por Lucas de Graça. Ele liderou a maior parte do campeonato, seguido de perto por Nelsinho Piquet. Porém, enquanto brigavam por posição na primeira das duas etapas de Londres, o terceiro colocado no campeonato, Sebastian Boemi, surpreendeu, fez a pole e venceu. A decisão foi adiada para a última corrida, que ficou ainda mais tensa quando o Nelsinho teve de encarar a chuva na classificação. Eu não acreditei, eu achei que choveu, na Inglaterra chove bastante, ficou quase a semana inteira sem chover. Aí resolveu chover 15 minutos, 10 minutos aliás, no momento que eu saí para a classificação. Depois disso eu falei, bom, não é possível que pode piorar, não tem como piorar. Agora daqui a gente só vai para frente e foi o que aconteceu. Nelsinho ganhou quatro posições na largada e, a partir daí, ficou para trás de propósito, para poupar energia para o final. Contou com a ajuda de um safety car que o reaproximou do pelotão da frente e de Boemi, que rodou sozinho e perdeu uma posição para Bruno Senna. Nelsinho chegou em sétimo, exatamente o que precisava se Boemi continuasse em quinto. Era um piquê dependendo de um Senna para ser campeão. Bruno segurou bravamente Boemi até o final e ajudou a garantir o título de seu compatriota. Ganhou o agradecimento e a promessa de vários jantares. Vários jantares, vários jantares. Tem pido até o final do ano. Nelsinho ganhou um abraço emocionado da irmã e outro do bicampeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Desde o tri de Ayrton Senna, em 1991, nenhum brasileiro tinha sido campeão mundial monoposto em campeonatos organizados pela Federação Internacional de Automobilismo. O Nelsinho foi o último piloto a conseguir fechar contrato com uma equipe já em cima da hora de começar o campeonato. E ele teve o mérito de se entender muito bem com o novo carro, a nova equipe e a nova categoria. Uma baita reviravolta para Nelsinho. A família Piquet, claro que o Nelsinho em especial, sofreu muito com aquele episódio de Singapur em 2008. Mas ele nunca desistiu da carreira. Aliás, correu de tudo. Correu de seis categorias diferentes até ele conquistar esse campeonato mundial da FIA, que para mim significa a volta por cima de um piloto que sempre mostrou talento. Uh! Ativado! Uh!